TIA GUINHO! Aluvira Sogogo! O Poderoso chegou! A nova pedra será a nave do som do norte do Brasil. Bem-vindos ao Poderoso... Poderoso... O Poderoso do Brasil chegou! Cunha mulher que tá solteira de verdade, bota a mãozinha pra cima aí! As mulheres que não dependem de homem pra nada aí! Tô no ZAP, mano ZAP Eu quero putaria, cansei dos cento e cinquenta Vou fuder no ZAP Tô no ZAP, mano ZAP Eu quero putaria, cansei dos cento e cinquenta Vou fuder no ZAP Ai, 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 chega a cabeça de tretaria Vai te brotar no vale e deixe Vem pra gente começar! Ai, 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 chega a cabeça de tretaria Vai te brotar no vale e deixe Calma, 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 amor Light Calma, bebê Antes de eu te empurrar, vou dar limbo Ela deu dano em você Oh, ela quer me dar só porque eu sou traficante Oh, 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 oh Ela quer me dar só porque eu sou traficante Ela quer sentar só porque eu sou traficante O terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se intencionou a me apontar Bancária, quando ela fecha eu tá Oh, ela quer me dar Só porque eu sou traficante Brota no cerro, no meio do baile Sabe que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá por hoje Eu vou para na gaiola Senta pro chefinho Do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar Depois das horas Vem pra gente começar nosso show Considerado do final Hoje Eu vou para na gaiola Fica de marola Toma, 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 toma Toma, 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 toma Caralho Toma, 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 toma Toma, toma, toma Caralho Quem é do Flamengo Dá um grito aí E a galera do Corinthians Coralho Copa Coralho As passfitivo do Manguin As passfitivo do Manguin Joia As passfitivo do Manguin Toma, 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 toma Son, cheima, toma, show Quem tem uma amiga bandida Aponta pra ela aí Uma amiga rock doido Aponta Aponta Cheiro de lança do bom Cheiro de maconha boa Várias piranhas jogando Rubi light detorando Minha mãe tá me procurando Perguntou onde cê tá? Que teu amigo viado faz barulho aí Perdo, perdido, cons Criado o cruzeiro do Neymar Rubi Perdo, perdido, cons Criado o cruzeiro do Neymar Tudo no sigilo aqui não pode celular Não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo aqui não pode celular Não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo aqui não pode celular Não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo aqui não pode celular Não pode quem tem compromisso Minha galera vai chegando juntinho hoje, vem a Vila Socorro recebendo o nosso poderoso do Brasil. E a gente vai começando as emoções pra você, meu irmão. Rupi. Minha mãe tá me procurando, perguntou onde cê tá? Tá no light, ó. Perdo, perdido com os criados cruzeiros do Neymar. Ô, Neymar. Ô, Neymar. Ô, Neymar. Ô, Neymar. Tu perdo, perdido com os, tu perdo, com os, tu perdo, com os, tu perdo, com os, criado cruzeiro do Neymar. Bora começar que tá autorizado! Uma noite de muita pedrada! O show que vem conquistando por onde passa! É o Rubi! Balança, Rubi! Sacode, Rubi! Arrepia, Rubizão! Só quem vai amanhecer na rua! Arrepia, Rubi! Arrepia, Rubi! Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai! Foga! Foga! Começou! Tiaguinho top tá tocando e eu vou falar pra você Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um aí E se for da porra toda eu vou tacar e botar você Vou tacar e botar você, vou tacar e botar você E se for da porra toda eu vou me treinar Você vai passar reflexo se você for triste Com a troca Bora, começou o bagulho doido! De pistola na cintura e camisa de time Vai Tiaguinho Vem, você é o Toninho, ele Isso, esposa, camarada, meu parceiro, Richa, ele tá vindo na área Vem, você é o Toninho Vai Tiaguinho, pega ele e bota pra mamar Dá-lhe uma pedrada nele e bota pra mamar Tentaram me matar com um copo de veneno Tentaram me matar com um copo de veneno Peraí, 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 peraí Tentaram me matar Tentaram me matar Ele já tá no palco fazendo a dancinha Tentaram me matar Na dancinha Na dancinha, vai Tentaram me matar Tentaram me matar Vai no caqueado Vai no gigado Vai no caqueado Vai no gigado É o caqueado Tô amanhecido É o caqueado O amanhecido vai fazendo caqueado O amanhecido vai fazendo caqueado O amanhecido Desde a de rock, desde a virado Desde a bebendo e fazendo caqueado A IGN é TMT, esse é o DJ Paulinho Vai rolar a pó, vora na chave no cartão Vai rolar a pó, vora na chave no cartão Ele vai pra cima, o rock não para não Ele vai pra cima, o rock não para não Hoje quem tá tinha vira puta, rubilote sempre brilha Quem vai chutar um bralala pra se sarratar Põe a mozinha pra cima e grita O bagulho doido Tomará que eles filam assim pra viajar Pra mulher que tá solteira de verdade vai cantar Isso é o poderoso do Brasil Isso é o poderoso do Brasil Olha o pac-man, olha o rubilite Olha o pac-man, olha o rubilite Joga a mozinha Joga a mão pra cima, todo mundo ida de sal Joga a mão pra cima, vai Vem, viadinho, ensina essa dancinha Vem, quem tem um amigo viado faz barulho aí Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Toma! Joga a mão pra cima, faz o que me dá um grito Para, 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 para Para, para, para Para, 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 para Quero ver, quero ver Galera da segunda porta Galera da segunda porta Galera da segunda porta Galera da segunda porta São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Não abra sua boca pra falar de mim Ensina o que vai falar por aí Mas já vão aprender a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E dá pra Vem, passei no Playbozinho Multimarcas também já tá aqui na área Eu não quero Fala o Playbozinho O homem comanda Jumarcas da região Você que pode fazer comigo O que faz com as outras Eu não sou do bom Ele tá no Rubinho Tá em sua boca Vai sair daqui Amanhã você vai ser aqui Vem, passei no Macaquinho Também tá na área Te iludir Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não São amores que vêm São amores que voam São amores que pedem Que matam Mas soltam o coração Eu e você contra o mundo Eu Pra mulher que tá solteira Solta a voz Eu tiver você Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha o trato que te chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim do céu Vai no caqueado, no xingado, caqueado Joga a mão pra cima Todo mundo e dá de sal Joga a mão pra cima Todo mundo e dá de sal Só os caras doidos Joga a mão Joga a mão pra cima Todo mundo e dá de sal Joga a mão pra cima Todo mundo e dá de sal 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 Três Dois Toga Rupi O DJ Lohan Tá cheio de morar Mulherada, faz o seguinte Bota a mãozinha no joelho Vai Bota a mãozinha no... Atenção, meninas Bota a mãozinha no joelho E acompanha essa contagem aqui, ó Dois Dois Quatro Um Dois Dois Quatro Um Dois Dois Quatro Dois Dois Quatro Um Dois Dois Quatro A Maré É o melhor lugar Pra ter esquecido Aí, mulher É o melhor lugar Pra ter esquecido Aí, mulher O meu parceiro O DJ Toninho É o Toninho É o melhor lugar Pra ter esquecido Aí, mulher Vem pro cabarelo Você tá pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Pedrada Me digam que eu se voltou Vou te amassar Dentro do couro Hoje a tropa tá forte Tá elegante, tá bonito Camiseta de típio E o corte naquele riso Ela que é o Tiaguinho Top e a pedrada De envolvido Nossa Esse é meu bandido Favorito Nossa Esse é meu bandido Favorito Nossa Esse é meu bandido Favorito Sarrarubi 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 Sabe? Ela tá toda sonhada Toma no whisky Vai lá Lança do bão Que fala Tá pegado Esse é meu bandido Favorito Brilho e o parceiro Brilho e o parceiro O parceiro do Arlan Souza Tá aí com a gente O Edivan Silva Também tá na área Tá aí doidando A sua cunhada Cris Caralho e o parceiro do Arlan Joga a mão pra cima 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 Não se entregar Top DJ Eu sempre treinei meu coração Pra ver de olhar O Ariel, você tá com a gente lá da BIS Avelinho da Fã, também tá na área O Miséra Matheus, obrigado O Miséra Matheus, me diz Alô, Jafim e o Silva Vesciano, é Vesciano, Ramal Todo mundo na área endoidando Ensinar o que é o amor E eu? Rogue! Vamos ganhar mais a minha, Garcia! No caqueado, no xingado, vai no xingado Vai no xingado Tem alguém do Pai Sandu aí Só quem é do Pai Sandu, dá um grito Tem alguém do clube do Rebo Rubi! Rubi! Dia de hoje É agora! Eu te juro, não deu Não me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua Só que não teve nada pra ninguém Acabou não! Acabou não! Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva Então fala pro Tiaguinho aí, bandido! Cortou na minha camisa Você deixou na despedida Agora... Só que não tem hora pra chegar em casa Pode soltar a voz Canta bem alto Quem gostar dessa Dá um grito pro top do Pará! Segue a sua estrada Não esqueça não, bebê Não existe fronteira Pra nos segurar Não existe barreira Que eu não possa atraver Só existe ele, sempre! Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Aonde? Na cama ou na lama Eu inspiro você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Pedrada Se o bicho pegar pra você Vitor da Galena! Loja Playboyzinho também tá aqui fazendo a pedra! O que faz a pedra? Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você É o poderoso do Brasil! Viva! Não Não me digue mais Me deixa que a dor vai passar Top DJ do Pará O corpo você é capaz E aquele sonho Foi bom Toninho! Tudo que passou Que pena, amor Hoje o Playboyzinho tá aqui do meu ladinho! Mas fico aqui pensando em nós dois Lindo os momentos Meu você, você É o que faz a pedra! Eu sou do mundo Eu sou Do DJ Juninho Consagrado Cabo, cabo Sou Você vacilou Eu tô falando Grego não sou Para amor de não me amar É pai, eu tô fora Chega de querer Vinde pra viver na cama Diz aí! Tô vivo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de voar Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava já o abraço Pra você Me toquei É nunca mais nós dois Só cama e depois Pra aquela mulher que deu a volta por cima E canta! Sume do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo Com você Cabo, cabo O violão não sou Você vacilou Eu tô falando Grego não sou Cabo, cabou Cabo, cabou Cabo poderoso Cabo poderoso Cabo poderoso Meravina Socorro Pra gente começar Mais um set Mais um set Tênis O top do momento DJ Tiaguinho Top É foda Quem já pegou um chifre aí Bota a mãozinha pra cima Quem já colocou um chifre Faz barulho Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois é boa O que que você quer, hein? É mesmo Eu quero que a minha ex Vai pra puta que pariu Sabe por quê? Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral O meu parceiro O meu parceiro O meu parceiro Que se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral Só quem vai tomar todas hoje pode cantar Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero o que? O bicho das maravilhas faz um favorzinho pra mim Vai joga, vai joga, joga, joga a bundinha pra mim Vai joga, vai joga, joga, joga a bundinha pra mim Esse é os três marcentes para conquistar você No primeiro eu vou subir E aí o parceiro Max também tá aqui com a gente, fechado com o Rubinho Eu vou quica, 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 quica Só quem tá solteiro bota a mãozinha pra cima aí As mulheres que tão solteiras também pode colocar a mãozinha pra cima que tá valendo É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que a santinha vira puta aqui no baile do Elipa É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que a santinha vira puta aqui no baile do Elipa Cola aqui no Pará, vem com a tropa do Malote Que vai te dar condição, o Tiaguinho te deixa forte Ela está aqui perguntando, da onde vem tanta nota Trabalhando na internet Só quem tá com dinheiro Que te pega, que te banca, patrocina dessa forma Não é o velho da lancha, é o Tiaguinho da plataforma Que te pega, que te banca, patrocina dessa forma Não é o velho da lancha, é o top da plataforma Que te pega, que te banca, patrocina dessa forma Não é o velho da lancha, é o Tiaguinho da plataforma Plataforma, Plataforma Maxi, e o Toninho manda avisar que o Marimoto tá chegando aqui Na sede, na Vila Socorro, meu irmão, prepare-se E hoje o poderoso tá na área Plataforma, Plataforma Eu acho que é viver o momento, cê tá com o mal, ele é mero Rube, like Se fechar, eu taco dentro Rube, eu acho que é viver o momento, cê tá com o mal, ele é mero Sou mulher, que bicho sei Tiaguinho top é muito bom, na pista ele não treme Confirmação que é o crime, não creme Confirmação que é o crime, não creme Minha insta bem, só não tá melhor que eu Minha insta bem, só não tá melhor que eu Minha insta bem, só não Ó, que doido! Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter que sentar Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter Las Novas bebidas rolas De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do tchau Meu bagulho vai doidar Lançar, bebendo no meu carro Quero saber o que se esconde Debaixo dessa mão Quero te ver pelada Espetar o seu lado safado Deixar você molhado Só não ficar sem nada Você quer ver Me toma, me toma Me toma, me toma Elas querem foder com nós Que é chefe, rico bem novinho Manca silicone Só jogando no tigre A brisa sem fazer alarde Tropa do chão Só tem menino selvagem E doido E fode fontes e massagem É só pra gente começar a esquentar Daqui a pouquinho tem um show Hoje eu depenei E o bote vou trilhar até de manhã Hoje eu depenei E o bote vou trilhar até de manhã 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me inveja E ele me detesta Fica falando muito na internet Toda galera Da loja Da loja Da loja Da loja Tô novinha safadinha Tô novinha safadinha Tô novinha safadinha Você Brota na favela Que hoje tu que vai escolher Diz Brota na favela Que hoje tu que vai escolher Rubi Rubi Para começar meu poderoso E o Henrique de Ferraz Comprou uma bota Comprou uma bota Comprou uma bota Vai No grau Só não passa a pau No grau Só não passa a pau No grau O Henrique passou bolado Com duas putas na garupa O Henrique passou bolado Com duas putas na garupa Chamo um cuidado Vai trabalhando com o volume Reduzido Gente Respeitando as normas Do estabelecimento Tá ok Eu tava parado com o baile Caminho melhor Eu tô vendo A boca O Henrique A brava O Henrique passou Eu te cantinho Ela te chamou O Henrique O Gabriel 240 Obrigado Vai ir pra 150 Mk 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 Pedrada 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 O nosso poderoso Chegando 3, 2, 1, vai PEDRACA Toma, 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 toma Toma, toma, toma Tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Parecia a tempestade, tanto raio Parecia a tempestade, tanto raio Top DJ do Pará Saca com carinho, saca com a cor Saca com carinho, saca com o amor Saca com carinho, saca com o amor Saca com carinho, saca com o amor Carolina foi no samba? Carolina Pra dançar o cheiro Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Vai, Tiaguinho! Eu sou meu, eu sou meu Tiaguinho! O mundo é caidinho Carolina Era o cheiro, cara, bem Carolina Carinho Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento, paredão Que povo tá querendo Chama na catraca Chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento, paredão que o povo tá querendo Chama na catraca Rubi! Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra 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 Bora, meu poderoso, só pra gente começar o show Mais emoções, alegria pra vocês hoje aqui Na Vila Socorro É o nosso poderoso do Brasil Chegando e dominando Chegou aquele momento De você Viajar Ela também me chamou de amor Ela também jurou que era pra sempre Engraçada, ela também falou Igual você que era de... Mas cadê ela agora? Será que você fica ou vai embora? Outra decepção, tô fora Canta comigo Beija minha boca Tira minha roupa Só não fala eu te amo ainda Tô com uma superação mal resolvida Beija minha boca Faz a pedra Só não fala eu te amo ainda É diferente A superação mal resolvida Pra tirar de vez da minha vida Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecimentos Quanto você vai lá em casa Vila Socorro Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Ou boca que me caspa Pega a tua primeira dama que tá na hora de dançar um pouquinho Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escofendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mal Os portamais Disparador de alarme Abrindo de lado DJ Toninho Só batonzada na minha boca Inclusive hoje É aniversário da primeiríssima Felicidade Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Só batonzada na minha boca Morro esse cara Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro Que alguém que não é meu É isso Top DJ do Pará Você poderia estar bem melhor No melhor barco que essa cidade tem E meio por acaso conheço Bem-vindo aí, Merson, também da Língua Gente Um abraço pra você Inclusive tá aqui fazendo a pedra do Rubinho Ele e toda a galera, meu irmão Valê! O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa Vale a pena! Vale a vez de relacionamento Foi eu ser de mim Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Hoje o Bin Light na moral! E a pior parte vai ser minha Por não resistir Quando cê pediu pra terminar E eu vim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Quem vai amanhecer na rua pode cantar bem alto aí Quero ver! A verdade é que eu não quis se atender Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha Por dentro Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo? É diferente! Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto E o que, bebê? É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena E agora, Gustavo Lima! Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser penurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando d'água A filha boiadeira Nossa vida no mar Agora, 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 agora Quanto tempo falta, eu não sei dizer Só sei que falta pouco para amanhecer Tu me deu o meu troco e pode sair E ao virar as costas E aí, Gustavo, viu? Era com outra E deu logo o papo Eu não sou tua E agora! Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir E equipe portadela da nave, meu irmão Mas isso é coisa que você já não entendeu Que ele gosta! Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se apagou Se é realidade ou ilusão Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegram o coração O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinho, os brigas foi que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã Se nós merecemos essa chance Vai, meu ouvir! Te amo Preciso tanto de você Não deixarei que a vida nos engane tanto assim Te amo E não aceito te perder Como o Thiaguinho Top sempre faz diferenciando No meio do rock doido Toca aquelas bacantes Pra você viajar Mas peraí que o rock só tá começando Vamos! O que é que é que é que é o Mojicado? Toma, 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 toma Cubi! É diferente! É diferente! Só que lembra dessa época aí Eu preciso saber Como se encontra essa luz Que faz meu coração Bater mais forte e me seduz E aí, meu parceiro, playboyzinho Que faz meu coração Que causa sua luz E meu parceiro, macaquinho, também tá aqui do ladinho Valeu! Tá no rubi Bateroso Bateroso Rubi 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 Então, do ladinho Sucesso Faz a pedra Mas eu sei que você está em algum lugar a me esperar Me esperar Bora, Toninho desgraçado Nosso dia vai chegar Vou te encontrar E eu sou lindu Minha janeira Faz a pedra Faz a pedra E doido É rubi É rubi É rubi Presento de 60 e HD Presento de 60 e HD Presento de 60 e HD Joga a mão, joga a mão Faz a pedra Joga a mão, joga a mão Faz a pedra Joga a mão, joga a mão E oito Pega Edilson E Edilson Vamos lá Vamos ensinar A onda é nova Muito, muito nova A onda é nova Muito, muito nova Joga o anzal E pra pegar as meninas Joga o anzal E pra pegar as meninas Agora pega o isqueiro Puxa o carretel 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 Me doida, me doida Me doida, me doida Uma verdadeira viagem No seu coração Roteiro 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 A minha primeira vez O primeiro Que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Então desmangina Eu sei que meu coração, não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar, em pensamentos A música nega o sistema, que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu, sabe aquilo foi amor surreal Como cinderela eu vivi, ao seu lado momentos de amor tão lindos A distância só faz me machucar, eu ver você quer o de Eu, você, você e eu Eu vivi com você, eu vivi com você Só uma noite de amor, nada mais O som que bate forte Bora que é o poderoso, tá na área Minha galera vai fazendo a pedra Você sempre me avisou, a mão larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger Vim na vida louca, playboyzinha Assim, parto pro tudo ou nada Vem o macaquinho também, tá aqui no meu latim Só tenho você por mim, então não me abandona, amor eu te imploro Então não me abandona, amor eu te imploro Vim na vida louca, eu te imploro Vim na vida louca, eu te imploro Vim na vida louca, eu te imploro Vim na vida louca! Ela diz que me ama, mas sei que não Até fingi bem, mas é em vão Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo, não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar, não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar Só quem tá soltando, solta a voz pro Tiago E pra não piorar este erro Você me deixa em paz, não Nós vamos ficar por aqui A nossa estela chegou ao fim De segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Acordo um seis da manhã E vou dormir sem nada Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão sem graça Meus amigos vão custar O Toninho tá com o Rubinho e tá fechado o sembro Tô precisando de férias Tô precisando de férias Tô precisando de férias Um desejo Segundo por segundos Sem você viram horas Não ligue pra quem espera O nosso fracasso Não dá pra ver a voz Então canta pra mim Mais sentido Não dá pra viver Além do que falar Eu amo, você gosta, né? E aqui, eu não vou esquecer As noites de amor Eu vou ser Bebê com você Miga vez Se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse a vez O que ela quer hoje, hein? Tá querendo Pedrada Vai, Bebê! Botinho! Me provocou Tudo mudou Se precar é chumbo, toca do amor Porque eu mereço Um recomeço Tinha o direito de mais ser feliz Olha a maconha Toga! Toga! O que? São amores Amores que matam Eu me apaixonei Já não posso esconder Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Fala pro Tiaguinho aí, bebê! Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Então fala! Me fale mais dessa paixão Não me obrigue, senão Minha mulherada que tá solteira Pode cantar aí! Minha mulherada que tá solteira Tá difícil Segurar Te esconder O que acontecer Uma responsa! Sei que às vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacinei Te dou amor Minha melhor amiga! Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites Drop in the day do Pará Sei que arrisco Nosso amor Quando me entrego pra ela E te deixo só Como vou te esquecer Tudo me lembra a você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurrando Minha girl Diz O amor Tudo que vivemos Será Que se perdeu O ar Que eu respiro É você Luz do meu amanhecer Te amo Tanto me faz Sentir vontade de viver Me agir Com o Tiaguinho top É como Sonhos lindos E eles estão lindos Lindo Lindo